Galerinha do canal Dudu Rusa, hoje eu vou passar oito e meia da noite no SBT no Silvio Santos, né pai? É, da hora. Com a Ana Lu Borges, oito e meia da noite, tô com o patrão. Galera, vocês tão achando minha voz meio estranha, né? Ou não, não sei. É porque minha garganta tá ruim também e eu tô com sinusite. Ô, cabelinho. Ô, cabelinho.